Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui na nossa quarta edição do programa Mais Vôlei Por Favor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro congresso internacional de vôlei Cacá e eu estivemos lá, o Cacá como mediador, eu fui como imprensa e foi uma experiência muito, muito, muito legal, né Cacá? Muito boa, o pessoal sedento de informação, de troca de conhecimento são eventos desse tipo que fazem com que os técnicos possam interagir, saber o que o outro está fazendo ter a oportunidade de assistir um Bernardinho, um Luiz Omar, um Hélio Griner, o Henrique Modenese Carlos Javier Weber, né, que veio da Argentina Maurício Prado, que é um brasileiro que chegou a trabalhar na França, agora está no Japão Eu espero que tenha sido o primeiro de muitos outros que têm que vir, Vanessa A gente teve a oportunidade de acompanhar o Weber, que foi técnico da seleção argentina levantador, atuou no Brasil como técnico, como jogador falar que os técnicos argentinos estão muito acima da gente em termos de intercâmbio Foi muito interessante, foi que ele falou que ele é técnico do Bolivar ele senta com o técnico do PCN, assim, numa mesa de bar os dois discutem estratégias e aqui a gente não tem essa cultura de os técnicos conversarem entre si mas eu acho que foi dado o primeiro passo pela primeira vez eu vi técnicos desse nível, né, como eu falei trocando informações, sem querer esconder jogo eu faço isso, 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 eu analiso o adversário dessa, dessa forma e esse é o caminho, é bom pra todo mundo, Vanessa não adianta ficar escondendo, escondendo, achando que você faz o certo sem querer saber o que o outro faz e escondendo o que talvez, e nunca é a caixa de Pandora você nunca tem o segredo, né, de tudo que pode ser feito O curioso foi que ali a gente teve Hélio Griner, assistente técnico do Bernardino Sesc e Rio e a gente teve Luiz Omar de Moura, Luiz Omar assistindo ao que o Hélio estava apresentando como são os treinos do Rio e ali eles trocando informações É, e interessante, a comissão toda do Aldax Osasco foi foi o Luiz Omar, foi o Jeff, foi o Spencer ou seja, a importância de uma oportunidade dessa E eles participaram desde o primeiro dia, ficaram cinco dias ali a apresentação do Luiz Omar foi só no último dia nos outros quatro eles ficaram ali aprendendo com os colegas Exato, o mesmo aconteceu com o Rubinho, com o Maurício são eventos que só tem a contribuir pro voleibol brasileiro Cacá, você falou sobre essa troca de informação também tem que ter aquela humildade do técnico a gente viu o Luiz Omar fazer perguntas pro Rubinho pra ele trazer, incrementar o treino do Osasco a partir do que o Rubinho apresentou Sim, esse desprendimento é mola Foi tão bom, tão bom, que nem eu comentei no início aqui do programa que eu, por exemplo, eu fui pra ficar três dias eu fui pra ficar quarta, quinta e sexta porque eu tinha compromisso em São Paulo no final de semana nem levei roupa pros outros dias gostei tanto que acabei ficando até domingo É, foi muito bom, muito bom eu também tive uma impressão espetacular a gente não descansava, a gente acordava e a partir do café da manhã que os técnicos começavam a se encontrar e até o final da noite até você acabar o jantar, tomar o cafezinho e o responsável da cozinha do hotel falou assim, ó, vambora que eu preciso dormir O que eu achei bem interessante também, Cacá porque a plateia era formada por profissionais da Superliga era formada por técnicos da base eu conheci, por exemplo, o professor Paulo que ele que deu a primeira oportunidade pro Thiago Brandler ele viu o Thiago ali nascer ele até conta uma curiosidade pra mim que ele falou que o Thiago era baixo o Thiago jogava como ponteiro e na época não tinha líbero não existia posição de líbero ele falou, Thiago, melhor você estudar porque assim, no vôlei de alto rendimento talvez você não tenha oportunidades mas o Thiago obstinado não viu técnico, não viu ninguém ainda bem que ele não viu ninguém e olha onde ele chegou Então, histórias desse tipo, Vanessa que engrandeceram o congresso nós tivemos gente de Rondônia Belém do Pará Maranhão Pernambuco Rio de Janeiro Mato Grosso Santa Catarina Paraná São Paulo vários estados do Brasil representados inclusive Peru e Bolívia foi um congresso onde a gente está vendo que o pessoal está fazendo vôleibol quer fazer o vôleibol bem feito e precisa é de incentivo de estrutura de apoio e é isso que a gente viu nesse pessoal que trabalha em todos esses lugares a maioria na formação querendo mais informação para fazer o vôleibol bem feito Cacai, acho que não tem preço para essa galera que está na formação sentar ali ao lado de um Luiz Omar de um Rubinho e pegar informações trocar ideias sobre o vôleibol sobre como que é trabalho à base para chegar até um adulto Não, não tem preço e o comentário que eu ouvia eu achava que o pessoal ia subir em cima do salto nada todo mundo interagindo sem medo de trocar informação foi muito bom acho que quem participou saiu ganhando demais a gente só espera o segundo o terceiro, o quarto né, Jacinho e Josmar a gente está esperando a segunda edição mas eles já falaram que vai ter é, e já estão pensando alto se liga aí e o que eu achei muito muito legal também foi a participação do narrador do Sport TV o Bruno Souza ele foi ali como um aluno ele trabalha com vôlei no Sport TV narra os jogos da Superliga da seleção brasileira e ele estava ali super interessado em entender melhor a dinâmica do vôlei e o que acontece por trás muitas vezes a gente só vê o produto final mas o que acontece por trás de um jogo de vôleibol e ele estava ali super disposto fazendo perguntas e a excelência do trabalho que ele faz para ser narrador quanto mais ele conhecer o vôlei apesar do Bruno ter sido atleta já quanto mais ele conhecer melhor vai ser a narração e todos os profissionais envolvidos com o esporte deveriam pensar da mesma maneira e nesse congresso o primeiro congresso internacional de vôleibol o Kaká se discutiu muito sobre a evolução do vôlei principalmente que se apresentou agora nas finais da Biennale os técnicos muito impressionados com a queda de erros de uma Rússia que a Rússia tinha uma tradição de errar 7, 8 bolas por 7 e nas finais da Biennale veio com uma média muito baixa a questão do saque agora eles até brincaram que o vôlei está se feminilizando usaram esse termo trazendo elementos do feminino trazendo o saque flutuante dando mais valor à defesa o Bernardinho falou sobre o rejogar o que é o rejogar, Kaká? o rejogar é você não achar que tem que decidir na primeira oportunidade e sim pensar numa reconstrução do jogo para que você possa ter uma condição melhor de definir o ponto a seu favor e é o que está tornando principalmente o vôlei masculino como você comentou de mais volume tendo mais jogo mais defesa mais proteção de ataque então essa paciência para esperar pelo melhor momento é que não acontecia e está acontecendo entre outras mudanças né Vanessa a utilização por exemplo do que o pessoal tem chamado de saque híbrido que é o saque o sacador joga como se fosse bater com força no viagem e prefere o saque flutuante que está fazendo um grande estrago eles até apresentaram dados da velocidade do saque flutuante né que está atingindo no masculino perto de 80 km por hora então você pegar uma bola que vem costurando né viajando não sabendo onde vai a 80 km por hora é difícil o técnico do SES de São Paulo o Rubinho trouxe até uma análise sobre como foi feita a recepção desse saque flutuante a 80 km por hora a Rússia usou mais o toque os Estados Unidos usaram mais a manchete foram duas escolas que trouxeram diversidade nessa questão de se passar um saque flutuante ou híbrido então são adaptações né que fazem parte desse alto nível e que vão acabar refletindo no trabalho de formação esses técnicos que tem equipes mais modestas tendo essa informação eles podem saber como administrar nas suas equipes as novas tendências e o que é mais impressionante sobre essa mudança do saque é que na Rio 2016 coisa de 3 anos atrás dos 11 melhores sacadores da edição 10 sacavam viagem apenas um e o último colocado o 11º sacava flutuante é exatamente vou fazer um pouquinho de propaganda própria se você permitir Vanessa claro mas eu acho que precisa lembrar um pouquinho esse saque que hoje está sendo usado eu fui o primeiro a tentar implantar no Brasil em 1997 olha quando mudou a formação para o viagem em 3 jogadores não existia o líbero ainda e quem se apresentava para passar era o central então eu falei assim de alguma forma precisa pegar esse cara desprevenido porque ele não é um especialista na recepção do saque flutuante então eu comecei com o Banespa na época a tentar com que os jogadores jogassem essa bola rodando e no último momento fizessem ela ir flutuante e aquele foi a primeira experiência o único jogador que ficou foi o marido da Tandar o Kleber o Mineiro o Mineiro utilizou durante toda a carreira dele mas foi uma primeira experiência que a gente teve com esse saque que hoje é chamado de híbrido e como que a recepção rival recebeu aquele saque então aí que tá teve uma resistência dos jogadores né o que é novidade só passa a ser aplicado quando alguém de renome por exemplo um Bernardinho um Sparrow utilizam e aí os jogadores acreditam ah é verdade dá certo então eu tive alguma resistência dos outros jogadores mas o Mineiro acreditou então o Mineiro quando ele usava ele conseguia ter sucesso nesse saque porque surpreendia no primeiro congresso internacional de voleibol se discutiu muito sobre essa nova tendência do vôlei masculino e sobre a questão de se diminuir os erros o Hélio Griner do Sesc Rio de Janeiro trouxe até um dado que assustou um pouco ele falou que no feminino no time deles na temporada passada a maior parte dos pontos conquistados foi a partir de erros do adversário que assusta um pouco eu acho que esse é o degrau a ser subido tanto por masculino quanto por feminino mas acho que ainda mais o masculino porque erra-se muito principalmente no saque precisa haver uma diminuição desses erros para o jogo ser mais interessante também e para que uma equipe consiga se complementar no equilíbrio geral do jogo é porque quanto mais erros de saque o jogo fica mais travado fica até ruim de assistir mais chato você acompanha às vezes uma sequência de seis saques errados três para cada lado você está assistindo você vai na cozinha pegar um café arrumar alguma coisa e às vezes você descobre que tem outras coisas para fazer e esquece o jogo é bom para todo mundo ainda sobre essa questão de erros o analista de desempenho da seleção Henrique Modenese trouxe uma informação perguntaram para ele o que ele acha que tem que melhorar na Superliga em relação ao vôlei mundial que está acontecendo lá fora e ele tocou exatamente nesse assunto que o brasileiro ainda vai muito para a pancada vai muito para o tudo ou nada quando lá fora já está se trabalhando nessa questão do rejogar é a evolução a evolução vem de vários pontos vai se juntando toma forma todo mundo utiliza e vira uma tendência é, foi o que eles falaram muito o vôlei está mudando e as finais da VNL já mostraram isso o vôlei está mudando e vai mudar mais e que mude para melhor porque se diminui os erros o jogo fica mais bonito de se ver se aumentar o número de defesas no masculino o jogo também fica mais bonito de se ver é, o que já está acontecendo no masculino o masculino está ficando mais gostoso porque está tendo mais defesa eu espero só que essa questão do saque seja corrigida o mais rápido possível eu achava que já em 2016 nos Jogos Olímpicos a gente tivesse uma reversão desse número de erros mas não aconteceu é a femininização do vôlei masculino é, você pega a Rússia quando você imaginava que a Rússia ia defender tanto quanto defendeu nessa última Liga das Nações e também no Congresso Internacional de Vôleibol se discutiu a questão da base essa é uma discussão que sempre é importante ainda mais nesse momento que está acontecendo o campeonato de base ainda mais nesse momento que a gente está falando em renovação nas seleções feminina e masculina e o Rubinho trouxe um dado muito interessante da época que ele esteve na seleção ele fez um estudo entre 2013 e 2016 é, muito importante não existe categoria principal sem a formação não tem como os países que mais dificuldade tem são aqueles que não tem estrutura nas categorias de base não tem como você fomentar uma categoria adulta é como se você tirasse a faculdade né como é que você vai ter médicos e engenheiros se você fala assim bom, de agora em diante não tem mais faculdade acabou, acabou o profissional e a mesma coisa acontece no vôlei se você não der incentivo se você não tiver uma estrutura não realinhar o sistema da formação não tem como a gente ter no médio prazo a alimentação das seleções brasileiras e o Rubinho trouxe dados de outros países como trabalham a formação a gente já falou nos outros blocos da seleção italiana do clube Itália né a Itália hoje tem uma seleção feminina forte porque trabalhou bem a base aliás no masculino o clube Itália vai acabar vai acabar infelizmente o que que acontece as equipes italianas já estão absorvendo esse jogador de juvenis né então existe de uma certa forma uma compensação do fim do clube Itália coisa que não tá acontecendo ainda no feminino o feminino ela tem algumas equipes muito fortes e outras que não acompanham então talvez o clube Itália seja interessante pro feminino e o vôleibol polonês né que o Rubinho citou que tá formando a rodo então vai ter da quantidade você escolher os Estados Unidos também o vôlei universitário tá fomentando as seleções nacionais é o Rubinho comentou lá durante o congresso que assim ele andou durante 2013 e 2016 por países da Europa pra conhecer os programas de base ele ficou impressionado com o que vem sendo feito e ficou muito preocupado com o que não vem sendo feito no Brasil você pega o exemplo da Sérvia a Sérvia é menor do que qualquer estado brasileiro acho que até Sergipe que é o menor a Sérvia tem dimensões menores e tem o vôleibol masculino que briga por medalha de ouro em qualquer competição internacional e tem o último campeão mundial que é a Sérvia no feminino e vice campeãs olímpicas e vice campeãs olímpicas e como é que você explica uma educação física de qualidade sem a educação física não tem país que se sustente em qualquer esporte se nós tivéssemos uma educação física séria valorizada o Brasil seria o país esportivo melhor no mundo em qualquer modalidade é o Rubinho até comentou que ele está muito preocupado com o que vai ser do vôlei brasileiro depois das Olimpíadas de Tóquio somos dois mas foi uma experiência muito legal acho que eu nunca falei tanto de vôlei nunca conheci tantas pessoas que trabalham pelo vôlei nesses cinco dias lá em São José dos Pinhais na Grande Curitiba é o que mostra a carência desse tipo de evento Vanessa e que venham outras e que venham outras falando em termos de Brasil que se regionalize essas iniciativas porque muita gente não tem oportunidade de viajar em função das distâncias que nós temos no país então a regionalização tanto na formação na competição quanto em eventos desse tipo acho que tem que ser pensada parabéns Josmar parabéns para a benção da equipe que fez esse primeiro congresso internacional de vôlei a gente vai estar no segundo não vai, Kaká espero que sim então era isso aqui na nossa quarta edição do Mais Vôlei Por Favor a gente ainda vai falar sobre Camila Braith na seleção volta ou não volta sobre jogos pan-americanos sobre pré-olímpico e sobre o campeonato mundial sobre 21 até mais tchau tchau tchau